O Bienal está num momento de reflexão sobre o seu papel. Aliás, as Bienais de todo o mundo estão pensando um pouco qual é de fato o papel de cada uma delas. Quando elas surgiram, você não tinha, como você tem em São Paulo, por exemplo, esse universo de instituições culturais. Você tem em São Paulo um conjunto de organizações que geram uma programação e uma reflexão sobre a arte e cultura em São Paulo e para o Brasil de maneira excepcional. Eu trouxe aqui a Gisele Cato, ela é editora de artes plásticas da revista Bravo. Gisele, qual você acha que é o papel hoje da Bienal de São Paulo? Então, acho que essa é a grande discussão e acho que essa é a grande discussão da noite. Eu acho que a Bienal precisa acompanhar as mudanças que aconteceram com o mercado da arte desde os últimos anos, principalmente. A gente cresceu o número de feiras internacionais de arte, galerias. São Paulo é uma cidade com muita galeria, com muita exposição. Os museus trazem os nomes consagrados. E aí a Bienal ficou um pouco perdida. Fábio, qual você acha que é hoje o papel da Bienal? Olha, o papel da Bienal é, como desde o começo sempre foi, atualizar a gente em relação à produção do mundo inteiro. Quer dizer, o que está se fazendo em artes plásticas, que seja de ponta, que seja de vanguarda, que seja, enfim, aquilo que é mais importante no momento. Você acha que a Bienal de São Paulo vem cumprindo esse papel? Ela vem tentando, não com periodicidade correta, apesar dela ser Bienal, nem sempre isso acontece. Hitor, como é que é, hoje, estar na presidência de uma entidade que está envolvida com uma série de polêmicas? Olha, eu vou te falar, quanto à polêmica eu não sei, mas estar na presidência da Fundação Bienal é um enorme privilégio, porque essa é uma instituição única num país como o Brasil. A gente conta nos dedos o número de instituições que têm 60 anos de tradição, que é conhecida no mundo inteiro, que tem esse tipo de repercussão. Então, é realmente uma honra poder liderar essa organização e participar da materialização da próxima Bienal. É um desafio grande? É, tudo é um desafio. Tudo que vale a pena na vida é um desafio. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Legenda Adriana Zanotto